Olá, estudantes! Hoje nós vamos começar a aula com a correção do último exercício, certo? E depois nós vamos ouvir uma música sobre o weather, ou seja, o clima, e também vamos aprender a falar o nome em inglês das quatro estações do ano. Let's go! Então, estudantes, na página 33, pediu para que a gente tenha gostado de fazer um vídeo para que a gente ouvisse o áudio e circulasse a letra correta, certo? Na letra A, a resposta correta é a figura do Sunny. Na letra B, Grain. Na letra C, Windy. Na letra D, Snowy. A letra E, Cloudy. Certo? Acertaram? Na segunda questão, nós observamos as imagens e descrevemos o clima do dia, certo? Na letra A, temos o Windy. Na letra B, a resposta é Sunny. C, Snowy. Na letra D, Cloudy. Na letra E, Rain. Na letra F, Hot. Vocês prestaram atenção que ao preencher os espaços em branco, nós completamos, nós formamos uma frase, certo? E essa frase começa com o verbo, to be, junto com o seu pronome, certo? Que é o it's, it is e a palavra que vocês completaram. E a frase completa fica, it's windy, it's sunny, it's snowy, it's cold, it's rainy e it's hot, certo? No terceiro, foi para vocês desenharem como está o clima do dia que vocês fizeram o dever de casa, certo? Desenhando o clima, vocês responderam a seguinte pergunta. Como está o clima da sua cidade hoje? Legal, não é? Move on! Então, eu prometi também ensinar a falar as quatro estações do ano em inglês. E tudo que o Tietchan Roger fala e promete, ele conta. Vamos abrir o nosso livro na página 36 e ouvir um áudio que neste áudio tem alguns amigos que vão conversar entre eles e falar sobre o weather, o clima. Vamos falar também as palavras summer e winter, que já são duas das estações do ano, certo? E depois o Tietchan vai ensinar as outras duas estações. Let's go! 1. Look and listen. What do you wear in the winter in Mexico? I wear a skirt, a sweater and boots. Então, nós ouvimos duas das estações. Winter. Repita comigo. Winter. E summer. Mais uma vez. Summer. Okay. Agora nós vamos ouvir um outro áudio e iremos ouvir o nome das quatro estações do ano. E também vamos ouvir o que nós vestimos em cada uma destas estações. Let's go! It's summer. I wear a bikini, a skirt, sunglasses and sandals. It's spring. I wear a cap, a t-shirt, shorts and sneakers. It's fall. I wear a sweater, pants and shoes. It's winter. I wear a jacket, a dress, gloves and boots. Então, pessoal, prestaram atenção no áudio? Vocês ouviram que cada um, ao dizer a estação do ano, antes de falar a estação, eles usam It is. Então, falam a estação. Ou seja, exemplo. It's summer. É verão. Okay? Vocês também ouviram alguém falar assim I wear. I wear. Nós usamos para dizer Eu visto. I wear a shirt. Okay? Vamos ouvir mais uma vez. 2. Read, listen and repeat. It's summer. I wear a bikini, a skirt, sunglasses and sandals. It's spring. I wear a cap, a t-shirt, shorts and sneakers. It's fall. I wear a sweater, pants and shoes. It's winter. It's winter. I wear a jacket, a dress, gloves and boots. Então, repitam comigo. It's summer. It's spring. It's fall. It's winter. Okay? Muito fácil. Very, very easy. Agora que nós já sabemos as quatro estações do ano em inglês e o que vestimos em cada uma delas, nós já estamos preparados para responder a página 38 e 39. Na página 39, se vocês sentirem dificuldade de lembrar o nome das palavras em inglês das roupas e de alguns outros utensílios, vocês vão pedir ajuda a papai e a mamãe para poder traduzir em um dicionário português e inglês ou então acessar o site Google Translation. Eu vou dar um passo a passo aqui no final do vídeo e aí fica muito fácil para vocês acessarem. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Goodbye. Senhor. Vejo vocês na próxima aula. Então, pessoal, como eu prometi, é só acessar o site do Google Tradutor. Clica lá em Google Tradutor e vai abrir essa pasta. Vocês vão digitar a palavra em português que vocês queiram traduzir para o inglês e ele automaticamente traduz para o inglês. Ok? Muito fácil. E... Sucesso! Sucesso! Tchau! 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 Tchau!